O culpado, o redentor, que lindo, quero a vida sempre assim Com você dentro de mim, até o apagar da velha chama E eu que era triste, descrente desse mundo Ao encontrar você, eu conheci Fiquei mais do lado feliz, que era feliz, que era de meu amor Fiquei mais do lado feliz, que era de meu amor Fiquei mais do lado feliz, que era de meu amor